E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje, né, vamos falar sobre o eFootball PES 2021, tá, galera? Vamos falar sobre o eFootball PES 2021, não sobre o eFootball 2022, né, rapaziada? Vamos falar sobre um jogo decente hoje, né, cara? Pra variar, né, rapaziada? Vamos falar sobre um jogo decente, que vocês sabem que não é aquele jogo maravilhoso, mas é aquele jogo decente, jogável, divertido na medida do possível, né, rapaziada? Tudo que o eFootball 2022 não é, no final das contas, né, rapaziada? Então vamos falar sobre o eFootball 2021, sobre o PES 2021, inclusive, né, rapaziada? Saiu algumas informações semana passada e trouxemos mais algumas informações relacionadas a essas informações que já saíram. O canal tá bem parado nesses últimos dias, seis dias praticamente ficaram sem vídeo, né, rapaziada? Não é porque o Manuel tá vagabundo ou que o Manuel já ganhou na loteria, que não tá trazendo mais vídeo pro YouTube, é porque não tem conteúdo, tá, rapaziada? É por isso que eu não tô trazendo vídeo pro YouTube, não é porque eu abandonei o YouTube, tá? Só deixando claro porque eu recebi muitas perguntas nesses últimos dias. Bom, Manuel, mas cadê os vídeos, cara? Você abandonou o YouTube? Ficou rico, cara? Que não traz mais vídeo pro YouTube? Não. Não é nada disso, mesmo que eu ficasse rico, eu não ia abandonar o YouTube, tá, rapaziada? Porque se acontecesse algum dia, isso não iria acontecer de eu abandonar o YouTube, beleza? Isso dificilmente acontecerá, só deixando claro, tá? Mas não é por isso, não é por nenhum outro motivo, a não ser falta de conteúdo pra eu trazer pra vocês. Inclusive, rapaziada, eu tô vendo nesses próximos dias de eu trazer alguns tipos de vídeos diferentes, cara, que não sejam relacionados a informações exclusivamente sobre eFootball, tá, rapaziada? Porque se eu continuar trazendo vídeo sobre isso, cara, o canal vai ficar mais e mais tempo parado, tá, rapaziada? Então, eu aceito a sugestão de vocês aqui nos comentários, se vocês quiserem mandar sugestões do que a gente pode estar trazendo de conteúdo pra vocês, pra eu não ficar parado tanto tempo, só esperando a Konami liberar alguma informação, pra vocês terem ideia, cara. Essa informação que eu vou falar pra vocês é baseada nas informações que eles já liberaram, mas não é a informação que eles liberaram em si, tá, rapaziada? Só pra vocês terem ideia que se eu não trouxesse nem esse vídeo, né, cara, se eu fosse depender exclusivamente da Konami pra saber de alguma coisa, mano, a gente não ia trazer nada, tá, rapaziada? É por isso que eu tô pensando em outro tipo de conteúdo, também entrando no meio do PES, do FIFA, óbvio, né, cara, não abandonando esses jogos, pra trazer nos próximos dias. Eu vou pensar melhor e eu vou conversar com vocês, fechou? Mas é claro, quem gosta do meu trabalho, lembrando, cara, eu tô trazendo live todo dia lá na Boia, mano. Então, mano, me segue lá na Boia, tá aqui na descrição, eu trago live todo dia lá, jogando PES 21, jogando esse fútbol, jogando FIFA, vai tá fechando GTA San Andreas em live, vocês também podem assistir a live, trocar por premiações, rapaziada, é bem legal a galera que tá acompanhando, tá curtindo demais. Então, cara, que você que não me segue lá, mano, me segue lá, cara, porque os vídeos do canal, talvez na próxima semana, voltam com tudo, né, cara? Isso é o que eu espero, né, rapaziada? Então vamos lá, falar logo do que a gente tem que falar, tinha que dar esse aviso pra vocês, era de extrema importância para as pessoas que curtem o meu trabalho e entenderem o que tá acontecendo, de fato, tá, rapaziada? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, se você quer ficar por dentro das informações da melhora do eFootball, né, rapaziada? Aqui na tela que vocês estão vendo, é as informações que a Konami disponibilizou no seu Twitter oficial no dia 26 de novembro, que foram, basicamente, as últimas informações que saíram relacionadas a qualquer coisa que seja os jogos da Konami relacionada à PES, tá, rapaziada? Que foi sobre essas informações que eu trouxe pra vocês semana passada, que foi, eu acho que até o penúltimo vídeo do canal, só pra vocês verem o tempo que tá parado, tá ligado? Mas, rapaziada, o que aconteceu, basicamente? A Konami confirmou que o eFootball 2022 até lançar a versão 1.0, que só sairá em julho, tá ligado? Em junho, que isso deve acontecer. A Konami vai lançando eventos semanalmente para o jogo, que são esses eventos que a gente já tá recebendo agora, então não vai ter nenhuma novidade no eFootball 2022 antes disso acontecer, tá, rapaziada? Antes desse dia, dessa grande, expansiva atualização, tá? E, em decorrer disso, tá, rapaziada? Eles vão liberando eventos tanto no eFootball quanto no PES 2021, tá, rapaziada? Até o jogo ser desligado, que isso deve acontecer após o eFootball 2022 receber a grande atualização, tá? Aí o PES 2021 deve ser oficialmente desligado, tá, rapaziada? Mas até isso acontecer, a Konami sim vai colocando eventos no jogo. E como a gente já tinha adiantado há mais de um mês atrás, sim, a Konami estava pensando em colocar uma atualização de temporada no jogo, atualizar os elencos e os uniformes. A gente levantou essa possibilidade, em momento algum eu confirmei, lembrando que em momento eu confirmei que isso iria acontecer, vocês não acham nenhum trecho em que eu confirmo que isso iria acontecer, a gente falou que seria legal, eu acho que pela pressão que nós aqui do canal fizemos da Konami sim, ele considerou essa possibilidade, só que, infelizmente, segundo ele, por motivos técnicos, eles não conseguiram colocar isso, tá? Eles não conseguiram colocar isso, segundo eles, tá? Isso foi o que eles mesmos falaram relacionado a esse assunto, eu não sei o porquê que eles não conseguiam, tá, rapaziada? Pra poder falar pra vocês com mais detalhes, mas ok, mas ok, né, rapaziada? E sim, eles confirmaram também que o eFootball 2022 para os mobiles vai sair apenas em junho ou julho do ano que vem, também junto ao modo partida criativa para os consoles, ou seja, junto à versão 1.0 vai chegar também a versão para celular, e confirmaram também que em breve sairia, sim, a atualização para os mobiles, e sim, rapaziada, já temos até um provável dia pra isso estar acontecendo, essa informação é nova, é provavelmente pra quem joga os mobiles, sim, a galera do mobile vai receber uma atualização de temporada, tá? Vai receber uma atualização de temporada, já vimos que o grande foco da Coromia continua, e continuará sendo os mobiles, tá, rapaziada? Os mobiles sim irá receber uma atualização de temporada, e o dia mais provável pra isso estar acontecendo é no dia 16 de dezembro, tá, rapaziada? Hoje é dia 4 de dezembro, o dia que eu tô gravando esse vídeo, então hoje é dia 16 de dezembro, sim, deve estar saindo essa atualização para celulares, é a data mais provável, tá, galera? Sim, mesmo que não chegue, dia 16, deve chegar ainda esse mês, tá, rapaziada? Deve chegar ainda esse mês, e, cara, se a Konami conseguisse, ou quisesse, pelo menos, não sei se eles quiseram ou não, colocar essa atualização para os consoles também, eles poderiam também liberar nesse mesmo dia, né, cara? Só que eles já confirmaram que, infelizmente, não foi possível também colocar essas atualizações para o PES 2021 do console. Se colocassem, cara, eu juro pra vocês que eu ia trazer vídeo do PES 2021, eu vou tentar colocar uma opção file legal, um patch legal, pra tentar trazer vídeo do PES 2021, tá, rapaziada? Mas se a Konami colocasse essa atualização de temporada, cara, seria bem legal, seria um prato cheio para os fãs de PES, que ainda temos saco de jogar o PES 2021, continuarmos jogando ele por um pouco mais de tempo, né, cara? Mas isso não vai acontecer, e o PES 2021 continuará da mesma forma, só que tendo alguns eventos sendo incluídos no modo MyClub, tá, rapaziada? E no modo também do Match Day, não podemos esquecer. E sim, vai sair esse modo, essa atualização de temporada nos próximos dias para os mobiles, né, rapaziada? E vamos aguardar como isso vai acontecer. Lembrando, cara, não ficou muito claro para algumas pessoas nesse vídeo que eu trouxe explicando sobre essas informações, mas não, a Konami falou, eu falei 500 vezes, cara, e ainda não ficou claro para algumas pessoas, a Konami falou que tentou é colocar essa atualização de temporada também para os consoles, isso tá claro lá no tweet que eles soltaram, né, rapaziada? Eles tentaram colocar essa atualização para o PES 2021 também, só que eles falaram que por motivos técnicos eles não especificaram por que isso não foi possível, mas eles falaram motivos técnicos nos impossibilitaram de poder estar fazendo isso, levando essa ideia adiante, e eles falaram sim que já pediram desculpas, porque muitas pessoas estavam com essa expectativa, né, cara, de isso acontecer, pressionaram a Konami, eles falaram que tentaram fazer isso, mas não foi possível, tá, rapaziada? Então não chegará a atualização de temporada no PES 2021, não chegará nenhuma DLC no PES 2021 para os consoles, apenas para os mobiles, tá, rapaziada? O PES 2021 será alimentado durante esse tempo com alguns eventos, é claro que o foco continuará sendo o PES 2022 do eFootball 2022, né, rapaziada? Cara, mas pelos próximos seis meses, principalmente para a galera dos consoles, cara, vamos ficar totalmente desamparados, tá, rapaziada? Já quero esclarecer isso para vocês, vamos ficar totalmente desamparados, tá, rapaziada? Vamos ficar totalmente sem conteúdo nenhum relacionado a PES, a eFootball, sem grandes coisas no início que eu falo, o conteúdo vai ter, como sempre tem, esses eventos que estão saindo nesse momento vão continuar saindo para as próximas semanas, a galera já até desanimou, cara, de jogar esses eventos nesse momento, imaginem continuar jogando por mais seis meses, tá ligado? É o que eu tô falando, cara. A Konami fez uma escolha, uma escolha que deu totalmente errado, tá ligado? Está minando a rapaziada com coisas que não vão agregar ao jogo, né, cara, que são esses eventos, galera, que a maior parte das pessoas já não aguentam jogar nesse momento, ainda mais passa seis meses, mais seis meses jogando, tá ligado? Mas infelizmente nós não temos escolha, tá, rapaziada? Nós não temos o que mudar nisso. Com a decisão que a própria Konami tomou, infelizmente nós que fazemos vídeo pelo YouTube, vocês que jogam o jogo, não tem poder de estar mudando esse cenário, tá, rapaziada? Infelizmente é isso que temos para o momento e é isso que devemos ter para os próximos seis meses. Talvez daqui a seis meses, quando sair a versão 1.0, que será a versão completa do eFootball, talvez o jogo venha bom, talvez os modos venham bons, as equipes venham bem feitas, tudo seja legal, tá ligado? Mas até isso acontecer, pelo menos nós ficaremos completamente desamparados, continuaremos desamparados. Só lembrando e recapitulando mais uma vez para não restar dúvida. Antes, pelo menos nos próximos seis meses, não teremos atualização para o eFootball, nem para o PES 2021, a não ser que nesse tempo a Konami mude de ideia. Pelo que eles anunciaram até o momento, é que não terá. Pode ser que tenha? Pode. Mas isso só se eles voltarem atrás de uma decisão que eles já tomaram e já anunciaram. Cara, antes de junho não devemos ter nada, nem para a PES 2021, nem para a eFootball 2022, isso relacionado aos consoles. Mobile sim receberá uma atualização de temporada já nos próximos dias, talvez daqui a menos de duas semanas. Fechou? E é isso que vai acontecer basicamente, tá rapaziada? Eu vou pensar em outros tipos de conteúdo para não ficar me forçando a continuar trazendo essas atualizações de coisa que deve vir porque infelizmente não vai vir mais nada, tá ligado? Então eu vou ficar alimentando coisa que talvez não venha, trazendo rumores que talvez não realmente não se concretizem, tá ligado? Então sim, eu vou pensar em outro conteúdo, tá rapaziada? Se for ou não relacionado a PES, a gente vê o que faz, mas o canal tem que continuar, tá? Mesmo que seja outra coisa relacionada a outro jogo, relacionada a outro conteúdo, o canal tem que continuar, não pode ficar parado por conta de uma decisão que a própria Konami tomou, tá ligado? Infelizmente nós, youtubers, estamos sofrendo de na pele tudo isso que a Konami tem feito, tá ligado? Todas essas decisões erradas, nós youtubers, vocês jogadores de PES estão sofrendo na pele, tá ligado? Então nós aqui do YouTube, vocês que jogam, vamos ter que nos reinventarmos, né rapaziada? Vamos ter que nos reinventarmos para continuarmos, além de trazer o nosso trabalho aqui para o YouTube, vocês também continuarem se divertiram como se divertiram anos anteriores, sim, eu não sei o que nós vamos fazer, mas sim rapaziada, infelizmente essa é a realidade, tá ligado? O choque de realidade que nós sofremos nesses últimos meses com esse jogo que a gente recebeu, mas a gente vai ter que dar um jeito, tá ligado? A gente vai ter que dar um jeito nos virarmos de qualquer forma. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá rapaziada? O vídeo é em tom de desabafo, em tom de... talvez despedida, tá ligado? Do PES, do eFootball. Então eu já deixei claro, cara, não teremos conteúdos, não teremos informações para trazermos, então realmente não faz sentido eu continuar trazendo informações desse tipo. Vou pensar em outro tipo de conteúdo, talvez relacionado ao PES, talvez não. Vou pensar o que eu vou fazer também com o canal, porque eu não quero manter o canal parado, trazendo um vídeo por semana, tá ligado? Porque isso não é bom, não é bom para o canal, não é bom para mim, não é bom nem para vocês que curtem o canal, tá ligado? Que curtem o PES, estão com esperanças de soltar um vídeo falando que vem algo bom. Então eu vou pensar em alguma coisa, tá rapaziada? Talvez segunda-feira a gente já coloque em prática, fechou? Vou conversando com vocês lá nas minhas redes sociais, sobre o que vocês acham, pedindo sugestões e tudo mais aqui no canal também. Eu vou ficando por aqui, clica no gostei, se inscreve no canal rapaziada, até a próxima e falou!